A Jaqueline Mendoza vai trazer a informação sobre esse caso. Jaque, conta essa história pra gente. Pois é, a Polícia Federal fez uma investigação e encontrou indícios fortíssimos de que esse rapaz estava planejando um ataque terrorista contra essa universidade. Agora ele poderá responder pelo crime de preparação para um ataque terrorista e pode pegar até oito anos de prisão. E quem vai dar mais detalhes sobre essa investigação é o delegado federal Bueno Cardoso. Vamos ver. Cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária no âmbito da operação Sicário. Trata-se de uma investigação que teve início com a comunicação da própria Universidade Federal de Jatay de que um aluno planejava um ataque terrorista. Os levantamentos iniciais revelaram que procedia o temor da comunidade universitária foi necessário uma ação célebre, rápida e efetiva por parte da Polícia Federal que logrou empreender esse indivíduo, cessando os atos preparatórios que nós estávamos investigando. E prosseguiremos as investigações a fim de esclarecer outros envolvidos e outros elementos aí que ratifiquem a hipótese criminal que é trabalhada e dar prosseguimento para a perseguição penal. Esse é o delegado Vitor Bueno Cardoso da Polícia Federal e esse rapaz pode responder aí pelo crime de realização de atos preparatórios de terrorismo e pode pegar até oito anos de cadeia. E que fique de lição, né? Porque a Polícia Federal está analisando aí o pessoal que gosta daquela internet proibida, né? Edipweb e outros. E qualquer hora a polícia pode bater na porta aí porque nada está acontecendo sem que alguém esteja observando, né, Oloares? É, e fica a lição, né, Jaqueline? A internet não é terra de ninguém. Hoje é possível rastrear tudo, tudo mesmo que se faz aí na internet. Mesmo que criem sites, essa internet considerada segura aí, é possível rastrear e chegar até os responsáveis. Obrigado, Jaque. Agora, sem imaginar, o cara está na universidade. O que vai ser desse profissional, hein? Que ameaça um ato terrorista dentro de uma faculdade, hein? O que vai ser desse profissional quando ele se formar, quando ele terminar? Será que ele vai conseguir trazer? Ele não vai mudar de uma hora pra outra. Ou seja, o cara quando não presta, desde pequeno, adolescente, adulto, depois que se formar, ele vai continuar com o mesmo caráter. Ou seja, infelizmente, esse tipo de coisa acontece e tem que ser reprimido mesmo pra que não vire moda aqui nesse país, né? Você viu lá, em Nova York hoje teve, né? Ataque terrorista no metrô de Nova York. Nós já tivemos aulas, é muito exagero. Não, aquela menina lá do Novo Mundo jogou fogo na outra. Jogou fogo na outra. A menina está internada em estado grave. Nós tivemos aquela escola aqui em Goiânia, onde crianças foram mortas. Infelizmente, não pode brincar com essa história. Surgiu, tem que investigar e tem que denunciar mesmo. Tchau. Tchau.